E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um dos representantes desta corporação tão importante que merece todo o nosso respeito, que é o comandante, o novo comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos, o Tenente-Coronel Fábio Mirá de Assis. É o nosso entrevistado do dia, comandante. A gente viu aí, né, o Corpo de Bombeiros está praticamente em todos os lugares. É ajudando salvar vidas, ajudando controlar incêndio, agora atuando também nessa questão da Covid-19. Dispensa comentários, a gente fala da importância de vocês, né? Bom dia. Bom dia. O Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição que preserva a vida, patrimônio e meio ambiente. Então atuamos em vários cenários. Esse fato, esse incêndio em residência, causa uma comoção muito grande. Nós vemos que é uma pessoa humilde, né, uma pessoa que precisa de ajuda. Então, concito a todos que puderem ajudar essa família, essa pessoa, é muito importante. Nós, como corporação, estamos sempre prontos, pelo nosso telefone 93, para atuar nessas emergências. Pois é, e além de controlar incêndio ontem, por exemplo, também vocês, mais uma vez, ajudaram a salvar a vida de uma criancinha, de uma bebê. São casos, assim, que nos motiva tanto, né, que nos enche tanto de orgulho o trabalho de vocês. Constantemente vocês são acionados também para esse tipo de ocorrência, né? No dia a dia, temos experiências marcantes, ajudando a salvar vidas. Foi uma obstrução de via aérea, né, por corpo estranho, nós chamamos, tecnicamente. A criança se engasgou com secreções. Então, a mãe ficou desesperada, era próxima do quartel, então nós atuamos rapidamente ali com manobras de desobstrução. E rapidamente a criança voltou a chorar e a criança voltou aos braços da mãe e a mãe ficou muito emocionada. Isso em Campo Grande já aconteceu. Em vários locais acontece, chega no quartel com uma emergência. É uma criança, é uma pessoa com um anel preso no dedo, né? Então, são situações, assim, que a gente atua. Um animal preso em algum local ou em difícil acesso, afogamentos, emergências químicas, né? Então, acidentes automobilísticos. Então, diversas ações o Corpo de Bombeiros faz, além do combate a incêndio urbano. Temos o Florestal, que aqui nós temos uma floresta plantada gigante. Estamos aí com um ciclo de visitas técnicas para um planejamento integrado. É muito grande aqui. Três Lagoas é referência mundial em celulose. Então, é uma preocupação muito grande. Então, são várias ações que o Corpo de Bombeiros Militar lida no dia a dia. Até falando nessa questão de incêndio, a preocupação agora aumenta nesse período de seca, né? Vai começar o período de inverno, período seco, período que aumenta, inclusive, esse tipo de ocorrência, né? Isso. Nós estamos com um histórico de seca considerável. Ano passado foi algo fora do normal. Esse ano, todas as equipes de emergência estão duplicando, triplicando os seus recursos. Já temos indícios de uma seca mais severa do que ano passado. O governo do estado já está planejando declarar situação de emergência ambiental. O Corpo de Bombeiros Militar está preparando força-tarefa para atuar no estado todo. Algumas equipes já estão em parques estaduais. Nós já estamos percorrendo as florestas plantadas. Alguns parceiros, como os sindicatos rurais, o Reflor, IMS, prefeituras. Também faremos um contato mais próximo, porque temos os terrenos baldios. Dentro do âmbito do município, causa muito transtorno para todos. Essa fumaça, ainda mais com o Covid-19, que afeta o trato respiratório. Imagina uma pessoa com Covid respirando fumaça, né? Aquele incômodo do final de semana, principalmente o sábado e domingo. As pessoas gostam de juntar aquele lixo e atiar fogo. Isso é um crime. É possível a pessoa ser multada e ser processada por isso. Então, orientamos, juntem o seu lixo, coloquem sacos e dê destino adequado. Entulhos é para um aterro próprio de material de construção. Então, evitem deixar lixo e queimá-los. Essa época de seca é muito severa. E na parte florestal, nós temos todas as prevenções que os fazendeiros e as empresas fazem normalmente, que são os aceiros, manter os acessos limpos, tomar cuidado com equipamentos que possam causar incêndios e montar equipes mínimas de combate a incêndio florestal ali para aquele combate inicial. Porque nós temos aqui, nós demoramos de três lagoas para sair em um ponto mais longínquo aqui, três a quatro horas. Então, um incêndio florestal nesses locais é complexo. Então, o Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com o SENAR, está planejando algumas ações nesses pontos longínquos para a gente tomar conhecimento das infraestruturas e estarmos atuando em conjunto com parceiros. Três Lagoas é referência. Aqui, a região toda é referência de combate a incêndio florestal em termos de infraestrutura. Eu fiquei impressionado com o monitoramento, com equipes, pronto emprego, que já existem em locais destacados. Então, esse ano, esperamos atuar de maneira conjunta e com menores danos. Porém, a seca está aí. Teremos incêndios florestais. E, consito a todos, na área urbana, não façam queimadas. Limpem seus terrenos. Porque isso causa um transtorno enorme para toda a sociedade. Sem dúvidas. Mas, comandante, vocês também estão atuando, trabalhando no combate à Covid-19. A gente mostrou no início do nosso jornal que a barreira sanitária foi instalada. O Corpo de Bombeiros está lá na barreira sanitária, na divisa com o Estado de São Paulo. E, além disso, também, a partir de hoje, vocês vão atuar também no trabalho de fiscalização para verificar se o paciente que está com a Covid-19 está cumprindo o seu tratamento domiciliar. Isso. O Corpo de Bombeiros Militar, como lida com várias ações, a Covid-19, o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o Corpo de Bombeiros entrou nesse cenário, realizando testagens, uma infraestrutura de testagem, vacinação, imunização. Nosso quartel fica disponível para a Prefeitura utilizar. E, numa ação de controle sanitário, o Corpo de Bombeiros também foi acionado. Então, estamos com uma barreira sanitária ali no posto fiscal do Jupiá, nesses 15 dias iniciais, para o monitoramento dos veículos que entram em nosso município. E hoje começa uma ação conjunta com a Prefeitura. Uma viatura caracterizada, um militar vai acompanhar as equipes da Prefeitura. E, através de ronda e denúncias, se uma pessoa que deveria estar em sua residência, cumprindo uma medida sanitária e não estiver, ela sofrerá um processo administrativo, respondendo por crime de desobediência de ordem sanitária. Será montado um processo e encaminhado para a delegacia de polícia. Então, a partir de hoje, começa essa ação conjunta, Corpo de Bombeiros Militar, com a Prefeitura aqui de Três Lagos. E denúncias também são importantes, né, comandante, para poder ajudar nesse trabalho de vocês? Isso. A denúncia, ela causa aquele impacto que a gente, juntamente com a Prefeitura, consegue pontualmente ir a essa pessoa. Então, podem ligar no telefone 93, repassaremos para a Prefeitura qualquer caso de descumprimento dessa ordem. Por exemplo, a pessoa está com Covid, nesse período ela não pode sair de casa, não pode ir ao supermercado, não pode ir para as ruas, não pode ir às compras, tem que cumprir o tratamento em casa. Quando ela sai, isso caracteriza crime. Caracteriza crime. De desordem, descumprimento de ordem sanitária. A pessoa tem que cumprir ali aquele isolamento social. E ainda mais, em sua residência, ela tem que tomar cuidado de não passar para os seus familiares. Ficar geralmente... Vai depender muito da família, mas aconselha-se. Ficar num local isolado, um quarto, um banheiro, se possível. Se não for possível o banheiro, tem que fazer a higienização constante desse banheiro, utensílios que usa, né? Essa pessoa usa. Então, ela deve ficar em casa. Pedir para um parente fazer compras, né? Essa é a medida necessária para que não se passe para outras pessoas. É uma progressão geométrica. Uma pessoa, quando sai de sua residência, vai no mercado. Quantas pessoas ela pode se aproximar? Ela vai num shopping, ela anda na rua, vai na padaria. Então, temos que ter consciência. É um período de 10 a 15 dias. Essa é a média que temos aí de possibilidade de infecção. Então, permaneça em sua residência. E aí, a pessoa só pode sair desse tratamento domiciliar, claro, com a recomendação do médico, né? Quando o médico der alto, falar agora tudo ok, aí pode sair, né? O médico, quando faz essa detecção, já sai uma data prevista para o término. Essa data prevista é em função das complicações. Então, nesse período de 10 a 15 dias, a pessoa já não tem mais os sintomas. Esse é o caso clássico de interrupção da quarentena. É o período de 10 a 15 dias, vai depender do que o médico propor. Não tendo mais sinais e sintomas, tranquilo. Já pode sair da quarentena. Tendo sinais e sintomas, tem que retornar no médico para ver se houve complicação no quadro de Covid-19. E nesse período de pandemia, o trabalho de vocês, as ocorrências, reduziram ou aumentaram, comandante? O Corpo de Bombeiros Militar trabalha com uma situação de demanda sempre crescente. Mesmo com a Covid-19, nós tivemos ocorrências ligadas com o Covid-19. Então, assim, a nossa situação de ocorrências, ela se manteve dentro da normalidade. Nós estamos, assim, prevendo um aumento significativo na parte de incêndio florestal para esse ano. Esse é o nosso cenário mais complexo que teremos para esse ano. Porém, acidentes de trânsito e as ligadas ao Covid-19 praticamente se manteram. Exato. É por isso, então, que é importante as pessoas colaborarem, né? Porque, na verdade, quando vocês não estão fazendo aquele trabalho de rotina, combatendo incêndios, acidentes, mas tem essa questão da Covid também, que vocês acabam atuando. E hoje, como que está em número de efetivos? O Corpo de Bombeiros de Três Lagos tem um efetivo bom? Está em falta? Como que está essa questão? Nós temos um efetivo de 54 militares, desde do comandante até o soldado mais moderno. Nós temos um efetivo que consegue cobrir muito bem a nossa área urbana. Porém, quando a gente sai um pouco dessa esfera urbana, nosso quartel cobre Água Clara e Braslândia. Então, é uma área muito grande. Então, há previsão de abrir um quartel de Corpo de Bombeiros Militar em Água Clara. Já temos um terreno, uma pista de pouso, por conta dos incêndios florestais da região. para chegarmos em Água Clara, vai aí duas horas. Então, assim, é complicado. Ribas do Rio Pardo, que já não é nossa região, mas vai ajudar bastante, é aquela região de Água Clara. Então, isso facilita. Então, essa é a dificuldade. A dificuldade é de se colocar no terreno, de cobrir toda a área. Há uma previsão de termos uma inclusão de pessoal. Formaram 151 bombeiros militares na última semana. E eles estão passando por um curso de combate a incêndio florestal, de especialização, para uma força-tarefa estadual. Nós teremos, esse ano, em termos de corporação, o estado todo, não somente Três Lagoas, mas uma força-tarefa volante para destacar em casos de incêndios florestais de grande porte. Então, esse ano é um desafio para nós lidarmos com essa ação. Então, o nosso efetivo hoje é suficiente em termos de área urbana, mas quando vamos para a área florestal, realmente temos dificuldade por conta da área. A área é muito extensa. A floresta plantada aqui de eucalipto é a maior do mundo. Então, é um pouco complicado cobrir essa área realmente. Porém, com parcerias com as empresas, com os sindicatos, com as organizações, as instituições que lidam com o incêndio florestal, nós estaremos bem servidos esse ano, se Deus quiser.